Os trabalhos de recuperação da MA-034 estão sendo executados por uma empresa contratada pelo governo do estado. Eles já estão no povoado Laranjeiras, próximo ao povoado Caxirimbu. A determinação é primeiro realizar a operação tapa-buracos para retirar algumas imperfeições da rodovia. Quem trafega pelo local torce pela conclusão do trecho, que atualmente é marcado por muitos buracos. Hoje nós não andamos aí, só é buraco, acabou tudo. O importante é agilizar. É, moço, já era para ter feito isso aí. Raimundo Nonato é comerciante no povoado Baú e revela que o movimento caiu mais de 50% desde que as condições da estrada ficaram deterioradas. Ontem mesmo o rapaz estourou os dois pneus dele aí, ele ficou aqui até tarde, teve que ligar para o reboque em caixinha para vir buscar eles, que não tinha como ir. Se torna ruim a situação para a gente, né, dessa estrada. Não só para a gente, como os caminhoneiros que sempre frequentam aqui, como muitos já deixaram de frequentar aqui, né, porque não tem condição de passar. A reparação dos danos na EMA estão sendo agilizados após o deputado estadual Zé Gentil solicitar junto ao governo do Estado a melhoria desta importante via de ligação e acesso para centenas de pessoas da região ao município de Caxias. Além do recapeamento, será feito o alargamento da pista no trecho da EMA 034, que compreende da BR-316 ao Balneário Veneza. Nós reivindicamos ao governo do Estado, o governo do Estado solicitou a empresa que está aqui conosco, então eu quero que Caxias melhore cada dia mais, principalmente agora que nós somos três deputados a trabalhar em prol do povo de Caxias. Nós vamos fazer 20 quilômetros de tapa-buraco e 24 quilômetros de recapeamento e a sinalização em toda a extensão do trecho, de baú a Caxias. Ao enlarguecer essa parte da EMA, aqui com certeza irá proporcionar ao turista uma segurança maior e consequentemente dar uma visibilidade maior para a cidade. É isso que os deputados pensaram e tentaram proporcionar ao município de Caxias.